Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar explicando para vocês como fazer uma Jig USB para aparelhos da Samsung, ok? A Jig você pode comprar ela pronta nesse formato aqui já, tá? Um conector micro USB. Ou então você pode fazer uma propriamente dita na sua loja ou na sua casa mesmo, ok? Bom, vamos lá. A Jig, para que ela serve, primeiramente? Quando a gente tiver algum botão do aparelho emperrado, botão power, botão volume, botão home, e a gente precisa fazer o software de um aparelho, a gente pode utilizar a Jig para conseguir colocar o aparelho em modo download automaticamente, ok? Então, a Jig nada mais é do que uma ferramenta para pôr o aparelho em modo download. Ela, vocês podem ver aqui, através desse esquema técnico, que a Jig nada mais é do que um conector micro USB, e entre os terminais 5 e o terminal 4, temos um resistor de 300K, ok? 300K ohms. Ah, Donário, eu não achei um resistor de 300K. Pode colocar um resistor de 150 em associação com outro de 150? Não tem problema nenhum. O importante é chegar aos 300K, ok? 300K ohms. Beleza? Feito isso, pessoal, Só plugar esse conector no aparelho, que o aparelho já entra em modo download automaticamente, ok? Qualquer dúvida, só chamar a gente no suporte.